Eu descobri que eu tenho dois corações, porque com um só, é difícil você aguentar isso. É muita coisa. O legado olímpico também é essa consciência pelos animais. Estou muito orgulhoso de representar esse trabalho e todos aqueles que se dedicam à proteção dos animais no Brasil. Estou muito feliz, está todo mundo torcendo. Na verdade, quando eu estou segurando essa tocha, eu estou segurando aqui o Movimento Nacional de Catadores, onde eu represento, os catadores do Estado do Espírito Santo e do exterior também. Eu nasci aqui no Espírito Santo, em Linhares, e é uma honra estar carregando essa tocha, o símbolo das Olimpíadas, aqui na minha terra natal. Estou com a grande emoção de estar aqui, para conduzir a tocha no meu município. Eu nasci aqui no meu município! Eu nasci aqui no meu município! Eu nasci aqui no meu município!